A audiência foi com o intuito de promover a capacitação e inserção de adolescentes em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho na comarca de São Lourenço do Oeste, conforme uma lei federal que existe há anos. A aprendizagem profissional, que é uma legislação que já tem 22 anos, ela estipula que empresas que tenham no mínimo 7 empregados em funções que demandem formação profissional, elas devem contratar de 5 a 15% do número de empregados como aprendiz. Por isso, para a audiência foram convidados empresários, os poderes executivo, legislativo e representantes da Secretaria de Assistência Social para o debate e apresentar o programa Trabalhando Juntos. Que serve para quê? Fazer as empresas cumprirem a cota de aprendizagem, abrirem as portas e darem oportunidade para aqueles adolescentes que querem ter essa inserção no mercado de trabalho. Durante a audiência, autoridades disseram que São Lourenço do Oeste tem mais de 120 adolescentes na lista de espera para serem encaminhados ao trabalho protegido e legal, além de outros números do Estado que foram apresentados. É uma forma que a empresa tem para qualificar sua mão de obra, cada vez mais escassa, especialmente num Estado cuja taxa de desemprego é a menor do país e também é uma forma para que esse jovem entre de forma protegida no mundo do trabalho. Para ser aprendiz, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que estar frequentando a escola, além de frequentar a entidade qualificadora. O adolescente que for encaminhado ao mercado de trabalho não pode ter seus estudos comprometidos, eles precisam estar aliados. E a vantagem do programa de aprendizagem, você está com um trabalho formal é também ter a sua participação na escola. Então, tanto o adolescente tem que continuar indo, quanto a empresa também é obrigada a se adequar para permitir que o trabalho seja feito de acordo com os horários e atividades da escola. Quem já recebeu esta primeira oportunidade pode compartilhar com os presentes a importância de estar no primeiro emprego. Se você não tem a primeira oportunidade dentro de uma empresa de entender como funciona, você nunca vai entender o que é o trabalho. Para você entender o que é o trabalho, você precisa ter a sua experiência. Após realizar essa prova e ser bem sucedida, então eu fui contratado pelo Ministério Público por um ano como estagiário de ensino médio. Agora é preciso aguardar os próximos encaminhamentos do programa, obedecendo aos prazos legais estipulados na audiência pública. Já encaminhamos também a parte executiva material. As empresas já têm o termo de adesão, a gente já vai, então, dentro desse prazo de cinco dias, começar a colher essas vagas que estão em aberto e para já iniciar, então, nesse final de ano, início do ano que vem, fazendo essa qualificação e já preenchendo essas vagas. Então, cumprindo a lei e também dando a sua oportunidade de mudar a vida desses adolescentes. Obrigado. E aí E aí